É uma benção de Deus essa certeza de que a vida prossegue além do corpo físico. Porque a vida no corpo físico é muito pequena. Não só rápida, mas é muito pequena, diante a grandeza do Criador. A vida do Espírito é eterna e a verdadeira vida é a do Espírito. Aqui é apenas uma passagem, é um curso e a gente não permanece pra sempre numa escola, numa faculdade. O mundo é uma escola. Estamos aqui para aprender o tema maior. É o amor. É o tema que nós precisamos aprender a viver, a conjugar o verbo amar. E além do amar, é o perdoar. Você amando, naturalmente você perdoa. Basta você entender, se um ente seu lhe maltratar, você está pronto para perdoar. Porque você ama o pai, a mãe, os filhos. Naturalmente você perdoa. E assim nós precisamos agir com todas as criaturas, porque todos nós somos irmãos na caminhada de progresso espiritual. Às vezes na posição de pai, de mãe, outras vezes na posição de filho, de esposa, de esposo. Que maravilha é a vida por esta ótica, a família espiritual, se encontrando através do corpo físico, da vida física, da vida social. Então a vida social da doutrina espírita é toda recheada de amor, de fraternidade. E a doutrina espírita tem o trabalho social na continuação e no atendimento da mensagem de Jesus, o Cristo amigo. E nós estamos diante de tantos bilhetes, de tantos pedidos. Encontrei mais pedidos para os desencarnados do que mesmo para os encarnados. Nós queremos dizer que os desencarnados, quer dizer, o Espírito fora do corpo não precisa tanto de oração. Vamos pensar, a oração vale mais para quem faz a oração, para quem fica. Porque aquele que já foi, já tem a sua bagagem pronta. O Espírito já levou consigo a bagagem que ele acumulou. A prece vai valer como um recado de carinho, não me esqueci de você, Deus te abençoe. Mas o progresso, o bem-estar do Espírito vai depender exclusivamente da sua bagagem. Bagagem que ele formou aqui na terra, no seu dia-a-dia, usando do seu livre armítrio. Então, a prece vale para quem faz, como um carinho, uma mensagem de fraternidade. Mas o importante é aqui, você ser amigo aqui, você ser caridoso aqui, você ter fé, convicção na eternidade, na nossa irmandade espiritual aqui. Aqui que você faz a bagagem que vai lhe valer para a eternidade. Então, aqui é tão importante para nós. E a humanidade não entende isto, que é viver a vida física, com aquela volúpia, com aquele desequilíbrio lamentável que põe o Espírito a perder. Então, a humanidade não entende das leis de Deus. Por isso que os Espíritos nos aconselham a divulgar doutrina espírita. Porque é ela que vai lhe mostrar o caminho do seu equilíbrio, do seu progresso, da sua paz aqui e na pátria espiritual para a eternidade. Então, as religiões precisam aprender a ensinar a eternidade do Espírito, a comunicabilidade do Espírito, a reencarnação. Que é da lei de Deus que foi escondida desde os princípios do cristianismo, já existia a reencarnação. Então, nós precisamos divulgar doutrina espírita, é lógico, sem agredir ninguém, sem assaltar os pensamentos de quem quer que seja. Mas pela nossa conduta, pela nossa maneira de ser, de viver, nós estaremos divulgando a doutrina espírita. Então, nós precisamos de trabalhar, de orar, de pedir a Deus para todos nós que estamos habitando o planeta Terra. Não há dúvida nenhuma que a prece sempre nos pacifica o coração, porque a gente acha que o nosso pedido vai valer para aquele Espírito. Vai valer em termos de carinho, mas de evolução, de jeito nenhum. A sua evolução, você vai fazê-la aqui. Do lado de lá, você já levou a sua bagagem. É preciso que entendamos isso e não sacrificar os mentores espirituais, porque eles também trabalham, trabalham e não encontram acesso nas almas em nome de Deus, em nome do amor e da fraternidade. O Espírito vai daqui completamente ignorante que está encarnado ou desencarnado. Ele está do lado de lá e não sabe que não tem mais o corpo físico. Então, eu quero só lembrar aqui, diante de tantos pedidos, eu tive vontade de falar com os nossos irmãos, uma criança de três aninhos. A criança tem três anos e não quer ficar em casa. Diz que odeia o pai e a mãe e que vai embora. A mãe não sabe o que fazer. Pede ajuda. A criança de três anos tem ódio da mãe, do pai, não quer ficar dentro da casa que a acolhe. Dentro de três anos de vida física, o que é que essa criança sabe do mundo? O que é que essa criança entende do vizinho, da casa de alguém que é melhor do que a casa dos pais? O que é que essa criança de três anos, se você não entender reencarnação, pode compreender que não gosta do pai, tem ódio do pai e da mãe? Minha gente, vamos pensar um pouquinho. Como que uma criança com três anos no corpo físico sabe que tem ódio? Entende que aquilo que ela sente é ódio do pai e da mãe e quer sair da casa, da família? Como é que pode, se não a reencarnação? É um espírito velho que veio para reconciliar-se com os pais e ainda não se esqueceu da mágoa que ele trouxe do passado. Só muito amor, só muita prece, muita convicção, muita certeza na proteção divina. É um coração de pai e de mãe cheio de amor e de renúncia para trazer de volta aquela alma ao seu coração, ao seu convívio e aquela alma sem ti, que é amada e que é perdoada em tudo o que aconteceu numa existência anterior. Mas é muito triste você achar que começou a viver naquele bercinho, cheio de fitinha, cheio de florzinha e depois vai enfrentar uma vida cheia de dores, cheio de dificuldades, cheio de desencantos, cheio de atropelos. Por quê? Se a criança nasceu ali naquele berço, não fez mal a ninguém, não teve chance ainda de prejudicar ninguém, está aí com 15, 18 anos sofrendo as injunções do mundo, grosseiro, materialista e bruto. Só a reencarnação explica, explica e enche o seu coração de amor, de paz, de confiança, de certeza na vitória do bem. Então vigiai e orai de Jesus, está presente, é importante. E nós estamos daqui da mesa falando como se nós fôssemos bonzinhos, como se nós fôssemos certinhos, como se nós estivéssemos obedecendo ao Cristo, não é assim, meus irmãos, não é assim. Nós aqui estamos por gratidão a Deus, a Jesus, por lealdade daquilo que nós já recebemos. Nós estamos aqui para dizer que nós devemos muito as leis de Deus, porque nós recebemos muito e estamos devendo muito. Por isso que nós estamos aqui, não somos melhores do que ninguém e o nosso fardo é pesado de erros do passado. Só trabalhando com amor, com renúncia, dando de graça o que de graça os céus nos dão, é que nós vamos aliviando o peso do nosso fardo. O peso da nossa cruz não foi ninguém que construiu uma cruz para nós. Nós a construímos com a ignorância, com o desconhecimento, com a falta de respeito à vida num passado distante. Acreditamos que não foi nessa, porque somos bem conhecidos desde novinhos. Então, o nosso passado está presente. A reencarnação está nos pedindo trabalho de amor, está nos pedindo renunciar. Renunciar o tempo que nós devíamos estar passeando, está vendo televisão. E estamos aqui para dizer, meus irmãos, Deus é nosso pai, Deus existe, Jesus existe, está vivo entre nós. Os espíritos se comunicam conosco através do sono. Nem sempre a gente se lembra. Por isso eu falo que eu não sonho, porque raramente eu me lembro. Então, eu falo que não sonho, mas todo mundo sonha. Porque você deixa o corpo físico parcialmente e vai viver a vida que você anseia, que você deseja. Se você é viciado, enquanto o corpo dorme, você vai procurar os viciados. Olha só, a responsabilidade do encarnado. Se você é viciado, qualquer coisa, droga, álcool, fumo, qualquer coisa assim, maledicência, você vai procurar os seus afins. O corpo está dormindo, o espírito vai procurar os seus afins. Se você gosta de estudar as leis de Deus, você vai procurar e vai se encontrar com os leais trabalhadores de Deus, de Jesus, para receber a luz do entendimento. E assim por diante. Então, a vida do espírito prossegue. Não existe morte, porque o dono da vida não morre, que é o espírito. O corpo físico não é dono da vida. Então, nós não lembramos do sonho, mas todos nós sonhamos. Eu tive uma vez um sonho, eu me encontrei com um espírito, conheci um espírito no sonho. Numa época que o nome dele não era divulgado pela história. Então, estudiosos me informaram que nunca tinha ouvido falar o nome. Mas eu tive um sonho e o espírito me ensinou. Já teve um tempo que eu contei isso aqui, mas há muitos anos. Há muitos anos. Então, o espírito me ensinou todos os tipos de trabalho junto ao espírito. Me ensinou a macumba, me ensinou a umbanda. Depois me ensinou a doutrina espírita, me ensinou como doutrinar o espírito, como orientar o espírito, como orientar os médios. Eu aprendi com os espíritos. Não só pela evidência, pela audição, mas também pelo sonho. Então, esse espírito me ensinou todos os tipos de trabalhos que ocupam os espíritos. Não espiritismo, mas outras linhas. E depois me ensinou a doutrina espírita, que, na graça de Deus, aqui estamos buscando a luz do entendimento através da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. É a maravilha da vida. E o espírito, depois que falou direito e explicou, ele disse assim, não se esqueça do meu nome, já está aí. Naquela época, ninguém, ninguém soube informar. Nada soube já estar aí. Hoje a história já informa. Mas naquela época, não. Então, quando eu cheguei no centro, eu não tinha, assim, acesso ao diretor dos trabalhos, mas procurei, esperei na porta, ele está aí. Ele é sempre cercado pelos amigos. E eu perguntei, o senhor podia me falar se tem um espírito com o nome Jatair? Ele, muito simpaticamente, falou assim, ah, que gracinha, você quer tomar meu guia? Não sabia, nunca tinha dado essa informação, não conhecia. E quando ele estava falando, Jatair incorporou nele. E me deu uma mensagem muito bonita que eu guardo na minha alma. Além de muitas coisas, que seria longo, ele me deu um recado que estaria me ajudando em todas as circunstâncias. Era só chamar por ele. E muita coisa bonita vem dentro dessa orientação. Eu tive um sonho, conheci pelo sonho, e ele, então, incorporado, confirmou o nome dele e deu informações sobre o trabalho dele, que ele estaria conosco, está sempre conosco. Então, muita coisa bonita. A doutrina vai nos informar. É bom a gente ler, porque tem uma riqueza incomensurável na doutrina espírita, que dá vida à nossa vida, que dá razão de ser, de nós termos mais paciência com aqueles que não nos entendem, que nos dá coragem para amar e esquecer aquilo que, por acaso, nos tenha nos magoado. Tudo por gratidão a Deus, por lealdade a Jesus e por carinho ao nosso próximo. Conviver com os nossos irmãos é um motivo de gratidão. Vocês frequentarem esta casa, para mim, é motivo de gratidão, porque eu sempre senti necessidade de falar com os demais que eu confio em Deus, que eu tenho certeza em Jesus, tenho plena certeza nas presenças dos Espíritos. Eu sempre tive vontade. Tanto que eu comecei a minha vida de mais jovem numa boutique. E dentro da boutique, eu pregava a doutrina espírita. Ainda não conhecia nada sobre o Espiritismo. Eu falava quanto a evidência. Eu falava o que eu via e o que eu ouvia. Mas eu não divulgava que eu estava ouvindo e que eu estava vendo. Eu contava aquilo que eu estava vendo e ouvindo sem divulgar a minha mediunidade de evidência e de audição. Eu contava as belezas da espiritualidade. Mas nunca falei eu estou vendo e eu estou ouvindo. Como eu não falo aqui, a não ser uma vez ou outra por determinação mesmo da espiritualidade. Mas este trabalho que eu comecei a fazer com 22 anos, sem conhecer doutrina espírita, sem nunca ter lido um livro espírita, sem nunca alguém ter sentado junto de mim para me explicar alguma coisa sobre o espiritismo. Nunca, nunca, jamais. Eu fui dirigir o trabalho espírita. E eu falei e eu sempre falei o que eu vejo e o que eu escuto. E o trabalho, graças a Deus, sempre abençoado por doutor Freitas. É esse espírito e toda a sua equipe em nome do Cristo que eu devo, a minha alegria de viver. Embora a minha idade já avançada, naturalmente o corpo físico já não me permite fazer o que tudo, tudo, tudo que o meu espírito quer ainda realizar. Mas a alegria, a gratidão, a felicidade são os mesmos sentimentos dos meus 22 anos. Antes dos 22, eu tinha a emoção. Eu falava porque via e ouvia, mas eu não sabia que eu estava certa. Eu tinha receio de que fosse só eu que pensava daquele jeito. Eu tinha medo que era só eu que via aquelas coisas. Mas a doutrina espírita eu tive convicção. Ela me deu uma liberdade de falar. Você está certa, pode falar sem medo. Tudo que eu sabia que eu falava estava lá dentro da codificação de Kardec. então eu quero, estou falando isso meus irmãos, é para passar para vocês essa certeza. Se estão aqui dentro é porque confio nesta casa, confio neste trabalho. E é tudo que nós vamos tentar fazer até os nossos últimos dias no corpo físico e quem sabe na espiritualidade. É trabalhar para que vocês continuem confiando na doutrina espírita. para isso precisamos estudar. Não confiem que as pessoas sejam maravilhosas. A gente não consegue ser o que o Cristo nos pede. Mas só de você fazer a sua opção para o Cristo você já ganha uma nota bem razoável nos planos espirituais superiores. Só de você falar eu vou estudar doutrina espírita e eu quero ser espírita. Eu vou aprender para seguir o Cristo. Sem medo da cruz. ninguém vai fazer cruz para você. A nossa cruz é feita por nós mesmos na oficina da descrença. Então vamos estudar a doutrina para que haja convicção no nosso sentimento na nossa palavra no amor que nós queremos viver na paz que nós queremos sentir. Que Jesus nos dê a todos a sua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto